Oi gente, olha quem voltou, literalmente né, olha quem voltou, a bagunça ali meu Deus, vocês já viram aí no título né, estou indo conhecer o estúdio da Sunline, fui convidado como emix pra ir lá e tô nervosa gente, gente eu tô tremendo, meu Deus do céu, não sei porquê, tô muito nervosa, mas enfim, vou gravar tudo pra vocês aqui do YouTube e no próximo vídeo eu sento e converso com vocês, tá bom? Então já clica no gostei aí, meu Deus, quanto tempo que eu não falo isso, se inscreve no canal, ativa o sininho também porque é importante, tá? Eu não tô gravando pro YouTube, mas eu tô acompanhando muito canal no YouTube, é isso, vamos comigo. Chegando na Sunline a gente foi conhecer o Ideário né, que é um estúdio onde acontece todas as gravações da Sunline. Meninas, dêem um oi pro meu canal do YouTube, da oi. Você também viu? Oi. Foi um dia pra conhecer algumas migs, foi um bate-papo muito especial, teve comidinhas e a gente também teve algumas aulas né, sobre alcance, sobre a nossa profissão no Instagram e nas redes sociais. A Sunline ela sempre nos dá dicas de como crescer nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, TikTok, YouTube né, e por isso mesmo que eu tive a ideia de voltar pro YouTube gente. O lugar é muito lindo, eu mostrei cada pedacinho pra vocês e espero que vocês gostem de acompanhar esse vlog. Então se você ainda não deixou seu like, não se inscreveu no canal, por favor se inscreve aí, deixa seu comentário e aproveita pra comentar qual tipo de vídeo você quer ver aqui de novo. Fizemos o tour completo pelo estúdio da Sunline e gente, cada pedacinho você vê uma mensagem inspiradora. Olha esse tanto de produto, eu queria pegar todos e levar todos pra minha casa. Conheci também algumas linhas que eu não sabia que a Sunline tinha, então isso foi muito legal. E essa sou eu retocando batom e dando mais volume no cabelo né, porque a gente fez algumas fotos e também gravamos alguns conteúdos pra dona Sunline, é claro. O lugar é super instagramável e eu tirei foto em vários lugares, me senti a própria modelo gente, foi muito legal, a recepção foi maravilhosa da equipe da Sunline. E eu espero voltar em breve, viu Sunline? Recebi uns produtinhos da Sunline e eu mostrei lá no Instagram, então vai lá me acompanhar, se você não me acompanha nas minhas outras redes, vai me acompanhar, porque lá eu falo com vocês diariamente. Eu sei que muitas de vocês aqui me acompanham, mas muitas de vocês não me acompanham, então vai lá me acompanhar, tá? Eu tive que fazer um vlog desse dia, porque esse dia vai ficar marcado no meu coração. Não esquece de comentar o que você achou e sugestões para próximos vídeos, porque eu vou ver todos os comentários, viu? Muito obrigada se você acompanhou até aqui, você é muito especial e é por sua causa que eu voltei pro YouTube, então muito obrigada. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog, é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!